Ai gente, já estou numa expectativa danada pra Micarina Meio Norte, que vem com tudo! Ó, outubro, tá bem? Quando a gente menos esperar, outubro chega. Outubro vai ser um mês de transformações, né? Outubro vem muita coisa boa, outubro também é mês das eleições, 2024, né? E a gente tem que estar muito atenta aí, né? No que nós iremos fazer, porque somos nós que vamos ajudar a mudar o nosso país, né? Ó, estou recebendo aqui no programa hoje a Lucivânia Barbosa. Obrigada. Estou feliz de você estar aqui comigo, viu, Lucivânia? Obrigada. Mas olha, no início do programa eu falei pra o pessoal que está em casa que hoje a gente iria estar te recebendo. Nós convidamos essa menina maravilhosa, porque ela, além de ser a presidente da federação de Jujutsu, não é Jujutsu, como eu falei pra vocês, e nem é Jujutsu, como a Brígida está, falou. Jujutsu, não é Jujutsu. Eu falei Jujutsu. Brígida está, olha, olha, Cleito, o que a gente faz com a Brígida, né? Olha ali onde é que ela fica. Ela dirige o programa e ela fica o tempo todinho aqui, ó. Carla, é assim, e ela fica ali, ó. Ainda diz... Não, tu ainda está dizendo que eu estou errada, bonita. É Jujutsu. Jujutsu, presta atenção, tu falou, foi Jujutsu. O Jujutsu, em filo, Sivânia, me explica o que é o Jujutsu e o Taijutsu. É, o Jujutsu, né? A Federação Piauiense de Jujutsu e Taijutsu. Qual é a diferença dos dois, né? O Jujutsu é mais suave. Dele saiu algumas outras artes marciais, como o Judô, como o Karate e o Aikindou. O Taijutsu já é uma arte mais de guerra, né? É uma técnica para sobrevivência. Na época dos samurais, nos ninja também, ficou como o Jujutsu, né? Mas só que um é mais esportivo, né? Que dá para trabalhar de esportivo. E o outro fica do lado mais de técnica mais agressiva, né? Como de quebramentos, de torções. Então, assim, auxiliou um ao outro. E aí a gente tem uma presidenta mulher. O que nos orgulha muito. Porque quando a gente fala, por exemplo, de esportes como o Judô. Sim. Então, a gente vê uma presença maciça, masculina, muito forte. Mas eu estou sempre dizendo aqui para vocês que lugar de mulher é onde ela quiser. E a gente precisa romper essas barreiras enraizadas de um patriarcado. Que nós precisamos combater esse mal. E mostrar que nós, mulheres, sim, podemos ocupar os nossos espaços de fala, de voz, de poder. Inclusive, sendo presidenta. Sim. Exclusivamente. De federações. Na federação, temos mais de 400 pessoas, né? Na federação, a maioria são homens, mas a mulher, ela tem que estar onde ela deseja, né? E está lá presidindo esses homens todos. Presidindo todos. Mas é uma maravilha. Porque eles têm que te... É, a gente faz as regras e todos mantêm. É, tem que fazer as coisas acontecerem. Quando você está numa posição de gestão, né? Quando você está numa posição de presidência. De qualquer área que você está lá como líder. Porque eu estou falando de liderança, né, gente? Para você se tornar líder, você precisa realmente ter capacidade para isso. Porque não é fácil. Agora, eu fico imaginando você, né? Ter que liderar todo esse grupo. Né? Esse grupo que tem homens, que tem mulheres também. Uma federação, uma responsabilidade muito grande, né? Criança. Ainda mais quando a gente fala de uma modalidade que já tem justamente essa questão do próprio nome em si. O que eu acredito que confunda muitas pessoas, né? Sim, sim. Também aqui no Piauí, ele está já há 24 anos, né? E já tem tudo isso. Diante de outras, ela ainda é a mais recente, né? Como as outras artes marciais, ela já está aqui há mais tempo. E você já tem quantos anos? De artes marciais. De artes marciais, né? De artes marciais, né? Tenho 28 anos de artes marciais. Nossa, isso. E o que te levou a fazer artes marciais? A praticar? Eu acho que o dom, né? O dom, eu vi aquilo dali, eu achava muito incrível, né? E eu fui e gostei. Passei pela capoeira, pelo judô, pelo karatê. E me identifiquei com o Taixix e o Jujuxo, né? Eu acredito que foi uma arte que me apaixonei. Não que as outras eu não me apaixonei, mas tem aquela arte que você se apaixona. E eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. O que a gente deseja. O que a gente deseja é isso que faz a diferença. E aí, Lucivane, eu vou te pedir para você fazer uma demonstração aqui. Você trouxe um dos... O CCI Luiz Henrique. Eu trouxe o CCI Luiz Henrique para a gente fazer aqui. Mostrar um pouco aqui do Taixix, porque assim, como a gente não vai poder fazer muita coisa. Eu vou fazer uma parte de toções, uma parte de como funciona a parte de dar defesa pessoal. Certo. Inclusive, eu já quero lhe convidar, viu? Lá na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Eu estou secretária. Obrigada. Nós temos um serviço chamado Florescer, onde nós temos mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu quero que você ajude essas mulheres. Para que a gente possa fazer uma parceria para essa defesa pessoal. Porque nós sabemos que mulheres que sofrem violência, elas precisam também aprender a se defender. A arte marcial, ela traz isso. A disciplina, a coragem. A violência, ela começa já pelo psicológico. E já começa a perceber. Porque a arte marcial, ela traz isso. Essa parte de coragem. De saber o que está certo e o que está errado. Quando a partir do momento que ela identificar, ela diz, opa, já tem algo errado aqui. Pois a gente vai aprender com vocês, as nossas mulheres lá, aprender essa defesa pessoal. Que é tão importante, inclusive, para a gente se livrar daquele momento realmente de violência. E assim, a defesa pessoal, tanto é para si, quanto para terceiro. São técnicas diferentes. Para si é uma e para terceiro são outras. Porque às vezes tem um filho, alguém que a gente precisa imediato, tem uma ação e precisa. E independente do gênero, todos nós precisamos saber aí como se defender. A gente vai fazer uma demonstração, vamos para o intervalo comercial. Obrigada, Lucivânia. Obrigada por você ter vindo aqui. Se liga na demonstração, a gente vai para o intervalo e volta já. Obrigada. Obrigada, Lucivânia.